Olá, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu espero que todos, todos estejam bem, graças a Deus. Pessoal, eu trago mais um vídeo hoje, que pessoal, é nada mais, nada menos que um moçanicano que mora no Brasil. Pessoal, que emoção! Eu fico muito emocionada, porque desde o momento que eu sei que o moçanicano está longe de Moçambique, fico feliz porque a condição de vida é melhor que o nosso país. Então, ele, o canal dele, chama-se Manjades, eu vou deixar sempre aí na descrição para vocês irem lá conhecer. E não esqueça mesmo de conhecer, porque ele está no Brasil, ele mostra muita coisa do Brasil, você vai adorar de certeza. E hoje eu vou reagir aqui ao vídeo dele, que ele mostra a cidade administrativa em Minas Gerais. Pessoal, para quem não me conhece aí, eu também sou moçanicana, só que eu moro em Moçambique, na capital do país. Sejam todos muito bem-vindos. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe com familiares e amigos para estar a ajudar. E pessoal, chega de enrolações, bora ao vídeo, que eu estou aqui ansiosa para conhecer essa cidade belíssima. Bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente do céu! Logo de entrada, o vídeo está belíssimo! Tipo, o lugar é bem calmo, muito, muito lindo mesmo! Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu estou muito, muito bem, graças a Deus! Neste vídeo de hoje aqui, vamos conhecer a cidade administrativa de Minas Gerais, tá bom? A cidade administrativa de Minas Gerais é a sede do governo do estado de Minas Gerais, né? Ela abriga sete edifícios que vocês vão conhecer neste mesmo vídeo, tá bom? Então, e nós aqui, neste momento, estamos na divisa, na divisa, né? Porque a cidade fica entre Santa Luzia, Vespasiano, que é a cidade onde eu moro no Brasil, e Belo Horizonte. Como vocês podem ver aí, muitos caras passando, é porque nós estamos na divisa da cidade administrativa. Aqui, ó! Eu estou entre esses municípios. Meu Deus! Muito verde nessa cidade! Muito verde e belíssimo! Meu Deus! Parece... Alguns lugares que eu já passei aqui em Moçambique, meio parecido, mas estou gostando demais. Mas, como de início, eu vou achar incrível essa cidade, muito, muito perfeita, assim, para a empresa, né? Para ser uma cidade administrativa, está no ponto! Eu vim caminhando até aqui, que são uns 3 quilômetros até chegar aqui, tá bom? Então, vamos acompanhar esse vídeo e tenho a certeza que você vai gostar muito, muito de ver este vídeo. Então, não saia dessa telinha, tá bom? Vamos a isso! Pois é, pois é, pessoal! Agora eu estou no túnel que dá acesso à cidade administrativa de Minas Gerais, né? Então, aqui onde eu estou caminhando agora, aqui que eu estou caminhando, é a parte dos pedestres, né? E do outro lado, lá onde vocês estão a ver, passou um carro agora, claro, são os caras que passam por ali, né? Aí eu vou pelo túnel, para poder partilhar com vocês também aqui, tá bom? Então, é um túnel, acho que deve ter uns 60, não, 60 metros por aí, deve ter uns 60 ou 50 metros. É muito pequeno, não é grande coisa assim, não, né? Tem mais ou menos esses metros aí, tá? Aí eu entrei dentro do túnel, aí ó, conforme vocês podem ver. Esse túnel dá acesso à cidade administrativa, tá? Tem várias entradas para entrar lá, mas eu preferi mostrar para vocês este lado do túnel, tá bom? Ai, gente, aqui em Moçambique quase que não tem túnel, e eu, da vez que eu entrei num túnel, ele estava no carro, né? Não a pé, mas foi muito incrível, assim, um lugar bem diferente lá na África do Sul, na nossa vizinha aqui. E estou gostando demais de poder conhecer aqui a cidade. É isso aí. Pois é, pessoal, eu estou sozinho aqui, é um túnel que não passa tanta gente assim, né? Conforme vocês podem ver, não passa muita gente. Dá um pouco de medo, né? Mas eu arrisquei para poder partilhar com vocês este vídeo. Eu falando é medo, ele também aqui falando que dá medo, meu, me dá medo. E eu esperava que quando ele entrasse no túnel, o túnel estaria escuro, mas ele entrou no túnel, de fora parecia estar escuro, e quando ele entrou para dentro, o túnel estava bem claro, meu Deus, isso aqui é bom, pelo menos dá mais tranquilidade. É muito importante vocês conhecerem também, né? Dá um medo, o túnel, dá aquele medo, né? Passar sozinho e tal, não vai acontecer nada de ruim não, tá bom? E a cidade administrativa, né? Antes de ser cidade administrativa, há muito tempo atrás, era um lugar de corrida de cavalos. Eu não sei qual é o nome que se dá. Aquele lugar, sabe, que tinha corrida de cavalos e tal, né? Isso aí há 10 anos atrás, porque a cidade existe desde 2010. E quem que arquitetou a cidade? Quem arquitetou a cidade foi o grande arquiteto conhecido internacionalmente, Oscar Nehamaia, né? Foi ele que arquitetou a cidade, tá bom? Ele arquitetou também Brasília, alguns lugares da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Ele arquitetou também outros lugares do mundo, né? Na Espanha tem alguns edifícios que foi ele, nos Estados Unidos. Então, é um arquiteto de grande nome na história do mundo, né? É isso aí. Então, vocês vão poder conhecer esta cidade. E nesta cidade, uma coisa que vocês também vão se surpreender, existe o maior... Ou seja, é onde fica o maior edifício de concreto suspenso do mundo. Vocês vão poder ver neste mesmo vídeo. Talvez já estou fora do túnel agora. Ai, gente, fica ligadinho até o final que esse vídeo é espetáculo. Está tudo completo nesse vídeo. Isso é muito bom. São uns 50 metros mesmo que eu estou fora do túnel, tá bom? Então, vocês vão poder conhecer tudo isso neste mesmo vídeo, tá bom? Então, fique ligadinho. Fique ligadinho e, por favor, não saia da telinha. Não mude, não mude o canal. Não mude de TV aí, ó. É isso aí. Vamos embora, vamos embora. E esta parte que vocês podem ver aqui, agora, é o subsolo da cidade, né? Porém, é uma área restrita. Tem que entrar, passar pelo subsolo com autorização de alguém, não é? Então, tem isto também, aqui na cidade administrativa. Como vocês verem aí, embarque, desembarque, palácio Tiradentes e auditório JK, né? Aqui, ó, porque aqui tem um ônibus. São ônibus próprios aqui da cidade, né? São ônibus aqui da cidade que leva servidores públicos. Gente, sempre que eu ouço ônibus, me lembro que aqui em Moçambique a gente chama TPM. Nem sei de transportes. Por aí, acho que é isso. Acho que talvez o TPM vende algum nome de transporte. Eu não sei exatamente, eu tenho que perguntar por que a gente chama assim de transporte, é, de TPM. E vocês chamam de ônibus. Oi? A casa e leva para o serviço todos os dias, né? Esse embarque aqui, ó. Tem vários. Lá do outro lado, vocês vão poder conhecer. Tem vários embarques, tá bom? Então, vamos a isso. E esse edifício que vocês veem agora, nesse momento, é o edifício das polícias militares e do corpo de bombeiros daqui da cidade administrativa, né? Neste edifício que vocês podem ver neste momento, tá bom? Então, é um edifício muito bonito. Muito, mas muito bonito, que eu gostei de ver. Vejam só, né? Ali é a entrada da polícia, não é? Então, é este edifício, é muito, muito bonito, né? E este bairro, que chama-se Bairro Serra Verde, é onde fica a cidade, né? Como vocês podem ver, lá nos fundos e lá, né? Tem muita gente morando lá, não é? E que nessa cidade, na verdade, ninguém mora também. Ninguém mora nessa cidade aqui, ok? E aqui, vocês estão a ver agora, é o estacionamento daqui da cidade. É muito, mas muito grande. Muitos caros aqui, nesse estacionamento. Vocês conseguem ver aí, são muitos caros mesmo, né? E olha só tudo isso aqui, ó. Estacionamento aqui da cidade. Aqui tem pessoas, tem servidores públicos, que vendem caro próprio, né? E tem servidores públicos que pegam esses ônibus aqui, ó. Vão a ver? Olha os ônibus. Mais tarde, mais tarde, aí o pessoal pega esses ônibus. Vocês podem ver aí, ó. Alguns servidores, alguns vendem caro mesmo, né? De caro próprio. Então, estaciona tudo aqui, na cidade, tá? É isso aí. Aí, galera, eu espero que vocês estejam a gostar desse vídeo. Tá bom. E por favor, pense pra deixar o like também. Deixar o like aí. Se não deixou o seu like, já deixa o seu like aí, tá bom? Que aí ajuda a fortalecer o canal dos manjates. E outra coisa impressionante, vocês podem ver, é que aqui na cidade tem uma área verde, né? Cresceu todo o capim aqui por causa da chuva. Tenho certeza que eles, que o pessoal vai fazer limpezes aqui, vai deixar tudo limpo, que a chuva já parou. Aí, como choveu bastante, bastante, aí cresceu esse capim. Mas tem uma área muito, muito verde, né? Tem os palmares, que eu vou mostrar lá do outro lado, né? Que eu tô caminhando, pra conhecer toda essa cidade, eu tenho que andar uns dois quilômetros. São dois quilômetros dentro dessa cidade administrativa. Então, eu tô do lado do estacionamento aqui, ó. Mas eu vou poder partilhar com vocês aí. Do jeito que tem muito verde, é muito lindo. Eu acho que essa zona é uma zona assim, cheia de água. Ó, tipo, que tem várias, tipo, muito verde, muita planta aqui, muito lindo, natureza, né? É muito lindo o lugar que foi escolhido pra ser cidade administrativa. Tem na área verde, lá do outro lado que eu vou caminhando ainda, tá bom? Sim, pessoal, conforme eu dizia pra vocês, nessa cidade aqui ninguém mora, não, né? Essa é uma cidade que foi construída para ajudar a galera a facilitar os serviços, né? Tal como secretaria, alguma coisa de educação. Então, é pra mais ou menos facilitar, encontrar tudo que você quer no mesmo lugar, não é? Então, não é uma cidade que alguém mora, não. É uma cidade que é pra apenas trabalhar. As pessoas vêm aqui pra trabalhar, tá? Senão, aí muitos vão confundir, ó, que cidade é essa? Mora alguém? Será que mora alguém? Não, não mora ninguém, não. Todo mundo vem aqui pra trabalhar. Até o próprio governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, pra quem não sabe o nome dele, também trabalha aqui, né? Ele não mora aqui, acho que ele mora lá pra Belo Horizonte. Ele só vem aqui e trabalha, tá bom? Então, não é um lugar de moradia, não. É um lugar de trabalho. Tamo junto? É isso. Ai, gente, pensando que aqui também se fizessem a mesma coisa, temos muito lugar que tá assim, sem ninguém, e que usassem aquele lugar pra fazer empresas, muita coisa, nem, pode não ser área administrativa de uma cidade, mas que fizessem empresas, seria muito bom, porque aqui é Maputo, a capital tá muito questionada, porque tudo tá na cidade, então, de manhã é aquele tráfego, à tarde é aquele tráfego, fica tudo complicado. Então, é muito bom poder ter um lugar assim, que não é residencial, é só pra empresas. E acho que é mais calmo, né, mais bom, acredito eu. Como eu falei pra vocês, que tem vários embarques, aqui, ó, tem mais um embarque aqui, ó, embarque, desembarque, prédio Gerais, estão a ver? Então, é este embarque aqui, ó, vou mostrar, mostrar pra vocês aqui, ó, aqui tem vários, tá dentro da mesma cidade, né? Já que tem vários serviços públicos, no mesmo lugar, tem várias pessoas trabalhando em muitas coisas, né? Então, os embarques estão espalhados. É essa organização, eu gostei muito, né? Uma organização muito, muito excelente, gostei bastante. Tá vendo? Também, também, Minas Gerais tá de parabéns, essa cidade administrativa é muito bom e importante, né? Muito mesmo. Esse é outro, é outra parte do embarque aqui, ó, vocês estão a ver? Aqui, ó, embarque, prédio Gerais, tá bom? Tem mais lá pra frente, lá pra frente tem mais. E conforme vocês verem, aí, ó, a área verde, aqui já tá limpinho, não é? Do outro lado, lá, tô vendo o pessoal trabalhando, conforme eu falei pra vocês, e com certeza o pessoal vai limpar, limpando aos poucos, né? Tem o pessoal aí trabalhando, já fazendo limpezas, nessa área verde aqui, tá mais limpo aqui desse lado, mas com certeza lá que eu mostrei que tá cheio de capim, ou lá, não, ou ali, ó, que eu tô mesmo no mesmo lugar, é só virar, ó. Ai, gente, ai, gente, depois me deixa aí nos comentários se o Mandiate não tá totalmente brasileiro, né? Tá com aquele sotaque brasileiro lá no fundo, no fundo, no fundinho. Eu consigo notar que já não tem o sotaque moçambicano, adquiriu aí o sotaque brasileiro. E sem contar que ele está há muito tempo no Brasil, né? Então, tem como não ficar com esse sotaque, lindo do Brasil. Aqui, ó, tem esse capim todo aí, eu acredito que eles vão limpar também, dentro em breve, essa galera aí trabalhando aqui, né? Então, é muito, muito bacana. Não é? E aí, bom dia. Bom dia, amigo. E também tem dois lagos aqui na cidade, né? Dois lagos. O primeiro lago, vocês podem ver, é este aqui, ó. Cresceu muito o capim mesmo, o cara da chuva, mas, quero acreditar que vocês conseguem ver, né? Passa no capim mesmo. Tem, esse aqui é o maior lago daqui, tem o outro lá que é menor, né? Esse é o maior aqui, ó. Esse todo o lago, vocês conseguem ver? Tem muito capim, né? Mas dá pra ver aí, esse é o maior, vou mostrar, para lidar com vocês, o outro tá do outro lado lá, tá? Um tá do outro lado, o outro tá do outro lado, tá bom? Aqui, eu achei uma visão muito bacana, então, é o lago aqui, ó. Esse é o maior. Este lado aqui, eu consegui ver mais bem de perto. Esse aqui é o maior lago que vocês podem ver aqui da cidade, né? Espero que tenha peixes aí. Para quem gosta de pescar, mas nunca vi ninguém pescado, não. Muito bem, agora aqui onde estamos, vocês podem ver, tem dois edifícios de a mim, né? O primeiro é esse aí, ó. Chama-se Prédios Gerais. Esse aí que vocês podem ver, são os gêmeos. Então, vai parecer que é tudo a mesma coisa, mas não. Tá vendo? Eu vou virando a câmera aqui, para vocês poderem perceber. E, deste lado, temos prédio Minas, né? O outro é Prédios Gerais, e o outro aqui... Gente do céu, eu tô chocada. Eu pensei que fosse um e o único. Afinal, são dois lados diferentes, meu Deus, que coisa mais linda, muito grande demais. A gente também tem alguns edifícios, quase assim, mas pequenos, e aí é uma coisa bem... É largura, muito comprido, meu Deus, é muito bom. É o prédio Minas. E o mais impressionante desses dois prédios é a arquitetura, né? Eles parecem tão suspensos, né? Claro. É. É o mais impressionante desses edifícios, tá bom? E tem razão, os daqui não estão assim, não suspensos embaixo, não. Não tem nada a ver. Só é mais... Quando falo em serem parecidos, é mais a estrutura, né? O espelho, as janelas, a estrutura de frente, né? Mas não tem nada a ver. Meu Deus, isso ainda não vi aqui em Moçambique. Mas se calhar tem, eu ainda não tenho ido lá visitar. Você que é moçambicano já viu aí, comente aí também nos comentários. Se já viu algum totalmente igual a esse, né? São edifícios que funcionam aqui. E lá pra frente, vou poder mostrar pra vocês a praça da alimentação, né? Pra quem quer almoçar, tomar um cafezinho, é... Acho que jantar não. Só deve ter só café da manhã e almoço, né? E como ninguém mora aqui, a não ser que tem gente que trabalha de noite, né? Não sei. Pois é. Mas ali é a praça da alimentação. Vocês vão ver agora essa praça aí, ó. Praça da alimentação. Aqui, ó. Nesse edifício. Né? Vamos ver? Isso ainda aqui dentro são muita coisa. Vamos tratar da coisa. Só pra vocês querem mais ou menos uma ideia que existe isso. Tá vendo? Como se fosse um, sei lá, um shopping, uma loja. Muita coisa a venda, comida. E tem lojas também. É só praça, ó. Tem loja de chinelo, mochilas, dentro da mesma cidade. É impressionante, né? Tá vendo? A mesma cidade é administrativa. Meu Deus do céu. Veja o céu. Gente do céu. Isso tá parecendo um shopping. Já estamos, não parece que estamos onde a gente tava, tipo, onde ele tava a mostrar fora, nem lá onde tinha o relevado. Parece que tá no outro lugar. Meu Deus do céu, que incrível. A gente pode fazer tudo mesmo em qualquer lugar. Veja o céu. Nossa, que lindo. Aí, ó, mais uma loja aqui. Eu tava a pensar que era só praça da alimentação, né? Mas é, é praça de tudo. Tem tudo aqui dentro. Olha só. Não foi tão mal, mas eu explico. Aqui a alimentação, pra vocês podem ver. Vou mostrar um bocadinho pra vocês aqui. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Veja. É muito impressionante. Veja só isso aí. Nossa Senhora. Tem uma parte lá embaixo também, lá, mas não vou descer, não. Lá pra baixo. Tudo isso aqui dentro da mesma cidade. Muito grande. Então, esse aí é o segundo lago aí, galera, né? Esse é menor, o outro lá é maior, que eu mostrei primeiro. Então, esse aqui. Então, Manjati, aquela parte que ele mostrou, acho que é uma parte embaixo também que tem outras lojas. Ai, é um supermercado gigante. É um shopping, praticamente, dentro da cidade, da administrativa. administrativa. Isso é show de bola. É muito bom mesmo. Esse lago é menor, tá bom? Esse lago aqui, ó. E, deste lado, também nós temos os dois edifícios que acabo de mostrar. Edifício Gerais e... Edifício Minas, né? Nesses dois aqui, acabo de mostrar aí agora. E, nesse momento, nós vamos caminhar e vamos conhecer dois edifícios, dois edifícios que acredito sejam os principais, né? Daqui, estamos a falar do edifício JK e o edifício Tiradentes. Então, no edifício JK, é... É lá onde fica o edifício, é... Como é que chama? O edifício de maior concreto suspenso do mundo. Não é? Então, vamos lá, que vocês vão conhecer agora, neste momento. Ufa! Ai, beleza! Que lindo! Isso é muito lindo! Então, aí, galera, esse edifício que vocês estão a ver, é edifício JK. Acho que é aí onde trabalha o nosso governador Romeu Zema. Nesse edifício aí, todo ele de concreto. É impressionante, né? Essas obras são mesmo do nosso querido arquiteto Oscar Nehamaia, né? O grande arquiteto. Vejam só isso aí. Gente do céu, se é um arquiteto mesmo mundial, conhecido, é porque ele é mesmo bom, porque, meu Deus, que coisas incríveis! Esses edifícios são show! Sem palavras! Tudo de concreto, né? JK e... E, por fim, temos o edifício Tiradentes. O edifício de maior concreto suspenso do mundo. Aí, ó! Muito impressionante, galera! Muito impressionante! Esse todo edifício. Isso aqui eu tô a ver aqui no Brasil pela primeira vez. Pela primeira vez! O maior suspenso do mundo! não é? Assim, é assim, é o edifício de maior concreto suspenso do mundo! Aí, ó! Galera! Nossa, assim, é impressionante, viu? É muito, muito impressionante! Mas agora, nesse edifício aqui, o que funciona, mais ou menos? Tem a vida de reuniões, tem um lugar que o pessoal faz reuniões, coisas assim, né? Quando tem alguma reunião com o prefeito das cidades aqui, né? Às vezes tem reunião com o governador, alguma coisa de polícia, alguma festa, sei lá, eles organizam aqui nesse edifício, né? Nesse edifício que vocês podem ver. O maior suspenso do mundo! É isso aí, galera! Nossa, muito, muito impressionante! Ai, tudo bem! Tudo bem! Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim de mais um vídeo aqui no canal Os Manjates, conhecendo esta nossa linda cidade de Minas Gerais. Então, deixe seu like aí pra mim, tá? Pra me fortalecer e até o... É isso, pessoal! Eu vou deixar aí o link na descrição e dizer aí, família brasileira, muito obrigada de coração por acolher os nossos irmãos moçambicanos e eles poderem ver coisas que nunca viram. Veja só, ele viu aí os prédios que estão suspensos que aqui é moçambique que eu nunca vi também. Não sei se tem e eu não tenha visto. Mas é isso, pessoal! Obrigada a todos pelo carinho. Eu vou deixar aí o nome do canal dele. Chama-se Manjate e vocês vão poder seguir ele aí. Vou deixar na descrição e, gente, obrigada pelo carinho. Bora lá seguir ele que vocês estarão a conhecer outro lado, né? De um moçambicano que mora no Brasil. Isso vai ser muito bom. Então é isso, gente. Obrigada pelo carinho. Até o próximo vídeo. Um beijo grande que Deus abençoe e dizer parabéns cidade administrativa em Minas Gerais. Parabéns! E dizer parabéns, Brasil, nem por tanta coisa linda que nos mostra. E um beijo grande a todos vocês seguidores aí. Não esqueçam de seguir o Manjate que vocês vão amar. Até a próxima! Tchau, tchau!